Vamos começar o papo com ela? Bom dia, doutora Maria Faiocchi. Tudo e com você, querida? Tudo bem. Também, vamos lá, né? Vamos falar sobre aposentadoria? Porque essa é uma questão que está tirando o sono de muita gente. Você sabe que quando eu li a pauta eu fiquei bem impactada com essa espera, com esse atraso. E eu fico imaginando, me colocando no lugar, que esse é um exercício que a gente deve fazer todos os dias, viu gente? Exercitar a empatia. Me colocando no lugar dessas pessoas, que dependem desse dinheiro, estão esperando a aprovação, que já não é um processo, se fosse normal, né? Dentro do normal, do esperado, já não é um processo rápido. Ainda tem esse atraso. Como é que essas pessoas vivem enquanto isso, Faiocchi? Pois é, eu também fico muito preocupada, porque a gente sabe que quem depende hoje da aposentadoria, né? Exclusivamente? Exatamente. São pessoas carentes, são pessoas idosas, são pessoas com problemas de saúde, são pessoas que perderam um ente querido, por exemplo, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, para receber a pensão por morte. E é inadmissível. Nós estamos no ano de 2023, com tanta tecnologia. Hoje a gente está no mundo da inteligência artificial, que todo mundo fala e tudo mais. E só não usam para o que importa. E só não usam para o que importa. Só para futilidade. É muito triste saber que pessoas estão esperando há mais de mil dias um benefício, mais de 300 dias, dependendo do outro tipo de benefício. Inclusive saiu um estudo, né? Que mostra o tamanho desse atraso. Quer dizer, o que seria o prazo normal de espera para concessão de um benefício? A gente tem, você sabe que o Brasil é o país da legislação. Nós temos, por falta de uma, nós temos duas. Nós temos duas legislações. Que definem muito bem isso. Que definem muito bem. Uma que rege o procedimento administrativo público federal. Então, qualquer processo administrativo federal, que é o caso, por exemplo, das aposentadorias, tem que acontecer o protocolo. Entre o protocolo e a análise, o prazo máximo é de 30 dias. Tá. Pode ser prorrogado por mais 30 se for justificado. Ou seja, olha, a gente teve um problema na análise, tem um problema aqui, sei lá, com uma greve, alguma coisa nesse sentido. Se justifica. Então, aceitável por lei 60 dias. E aí tem outra legislação, que é a legislação previdenciária, que fala que esse prazo é de 45 dias, também podendo ser prorrogado por mais 45. Então, na pior das hipóteses... 90. 90. Que já acho muito. Já é difícil esperar tudo isso para começar a receber. Eu já acho muito. Porque com a tecnologia de hoje, com todos os recursos, né? Hoje, por exemplo, vai dever para o imposto de renda. Eles sabem tudo da sua vida. Eles cruzam todas as informações. Na hora de pegar da gente? Exatamente. Também deveria ser assim com a aposentadoria, você não acorda? Com toda a certeza. Porque eles fiscalizam o patrão que faz o recolhimento, a arrecadação de imposto. Por que não também fiscalizar a parte doente mais fraco, que é o trabalhador? Que é a parte mais interessada. Exatamente. Então, eu já acho, particularmente, um absurdo. Então, a gente está saindo de um prazo de até 90 dias, que é o previsto por lei, né? Para chegar até 1.200, tem casos que são 1.200. Por exemplo, uma aposentadoria especial, em média... 1.200 dias? 1.200 dias está demorando, segundo esse estudo. Mais de três anos. Exatamente, por quê? Porque o ato de você protocolar o benefício, depois, geralmente, ele é indeferido, aí você entra com recurso, depois você entra na justiça. E aí, até você ir receber 1.200 dias, uma aposentadoria especial. Os outros benefícios estão falando, em média, 300 dias. O que também é um absurdo, um ano. É um absurdo. E aí, para piorar, olha que coisa burra. Para falar a verdade, é muito burro. Porque essa demora não prejudica só o trabalhador, prejudica também o país. Porque esse estudo também demonstrou que o INSS perde, por ano, 83 milhões de reais. Só pagando juros disso daí, que eles ficam postergando. É, porque quando der certo lá na frente, vamos supor, demorou 1.200 dias. Vai ter que pagar o retroativo. É claro que o trabalhador, pode ser que o ex-trabalhador, no caso, aposentado, pode ser que nem esteja mais aqui. É, vai para a família, vai para um herdeiro, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, o prejuízo... Tem que pagar a atualização. Retroativo, sim. Além de pagar o retroativo, esse levantamento, esses 83 milhões, se refere a somente a parcela de atualização e juros. Fora o acumulado. Quer dizer que é a inflação do período e tal, o que o dinheiro deveria ter rendido. O que adianta não cumprir a lei, o que adianta não pagar benefício, se lá na frente o prejuízo é maior? Quer dizer, e quem paga é todo mundo, é pago o Brasil inteiro, porque o dinheiro sai do quê? Da nossa arrecadação. Do nosso bolso. Então, assim, o que a gente orienta esse trabalhador, essa trabalhadora que está ali nessa fila de espera? Porque hoje a gente não vê mais a fila na calçada, como a gente vinha antigamente com pessoas dormindo na fila. Ela é virtual. A gente recomenda fazer o quê? Fazer cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? Ter conhecimento, por exemplo, desse fato que eu acabei de dizer, que o prazo é 30 dias ou de 45 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa. Porque se o INSS não deu uma justificativa, passou os 30 dias, você já pode entrar, por exemplo, na justiça. Que as pessoas comecem a procurar o judiciário, para quê? Para fazer valer esse prazo. Porque o que a gente sabe hoje na prática, os benefícios estão sendo concedidos de forma mais rápida para quem tem esse conhecimento e entra na justiça, pedindo que o benefício seja analisado e concluído dentro do prazo de 30 dias. Gente, mas é um absurdo completo. É um absurdo. Eu também acho que você precisar entrar na justiça... Entrar na justiça para conseguir um direito. Que é seu, e que está na lei. E aquilo que eu falei, por falta de uma, tem duas. A gente tem duas leis que versam sobre isso. Então, assim, é difícil, é complicado, mas hoje é o caminho mais rápido e o caminho mais seguro. Por quê? Tem alguém olhando para isso? Tem alguém pensando numa forma mais recelere, mais tecnológica de resolver isso? Já melhorou muita coisa. Lembra que a prova de vida agora, ela é, né, você vai expor cruzamento de dados. Se você foi num DETRAN, se você, por exemplo, foi no banco, você tomou uma vacina, então você não precisa mais ir no INSS porque eles vão cruzar os dados. Então, muitas coisas estão melhorando. Por exemplo, o INSS digital é uma boa iniciativa quando funciona, né, que a gente sabe que muita gente tem que entrar de madrugada para conseguir um simples, por exemplo, extrato, um recibo, está bem difícil. Então, assim, meios tem, só que falta. Fator humano, a gente precisa também ter funcionários, não só a parte tecnológica. A gente tem muito idoso, a gente tem muita gente que não tem acesso à internet, a gente tem muita gente que não tem conhecimento ali mínimo, talvez, para fazer um protocolo de uma aposentadoria. Então, a gente precisa de mais funcionários, de mais prestadores de serviços junto à Previdência. A Previdência está sucateada, equipamento, falta equipamento bom. Falta local adequado, falta pessoal, falta treinamento. Com a reforma da Previdência, muitos, mas muitos funcionários do INSS ainda estão dependendo de aprender, de se interar mais dessas mudanças que ocorreram. Então, essa é uma série, virou uma bola de neve, que assim, eles precisam fazer isso para ontem. Uma reforma mesmo. Precisa realmente olhar para isso com certo cuidado, porque nós já estamos falando, eu fiquei embasbacada, porque eu que trabalho na área, eu sei que está demorando. Agora, 1.200 dias, nem eu imaginava que estava demorando tudo isso. E isso a gente não está falando, no caso da aposentadoria especial, mas assim, essa demora de até 300 dias... Para benefícios comuns. Para benefício comum, não é nada diferente. E o que mais me espanta é que até o próprio STF já homologou um acordo, lembra que a gente falou sobre isso há um tempo atrás? Sim. Junto com o Ministério Público e o INSS, para quê? Para acabar com essa espera, para acabar com essa fila. Porque, na verdade, a gente está vendo, por exemplo, mães, dependendo ali do auxílio maternidade, que quando elas vão receber, o filho já está andando. O filho já está grande. Gente que perde um esposo, a esposa, para pedir a pensão por morte, fica um ano, um ano e pouco, como é que faz? Que loucura, né? Se dependia, por exemplo, da aposentadoria do esposo para sobreviver, para manter os filhos, né? Gente que perdeu o emprego e tem direito de entrar com a aposentadoria, está indo desempregado, sem receber nada, aguardando a aposentadoria e não pode nem pedir, por exemplo, um seguro-desemprego, né? Porque se pede seguro, tem que devolver. Então, assim, está bem complicado. A verdadeira reforma da Previdência que a gente quer ver? Não é essa reforma só nas regras, que é isso que eles fazem questão de mudar todos os anos, né? E a gente fica até difícil de acompanhar. É uma reforma estrutural. É uma reforma de procedimento, uma reforma de como fazer com que o dinheiro chegue na mão dessa pessoa que continua o dia inteiro. Hoje a gente vê que, infelizmente, o segurado do INSS, ele não está sendo bem tratado nas agências, ele não está tendo aquele cuidado que deveria ter com pessoas com mais idade e pessoas doentes. Então, assim, primeiro, gente, vamos recapitular. Fazer valer seu direito. Se a lei fala 30 dias, procura um advogado, procura um especialista, vá, ingresse com a ação e fale, eu quero que meu benefício seja analisado em 30 dias. Outros fatores para você fugir dessa espera. Vai dar entrada na aposentadoria? A gente sabe que existe o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é como se fosse um extrato bancário, aonde tem toda a vida profissional, toda a vida contributiva desse trabalhador. Verifique sempre, fique atento, mês a mês. Se você é empregado, se você recolhe o INSS como autônomo, não importa. Baixe o aplicativo Meu INSS e todo mês vai lá e verifique se as suas contribuições estão sendo corretamente inscritas no KINIS, se tem algum problema, se tem algum problema no cadastro. Já corre atrás disso antes, né? Já corre, isso também ajuda a aumentar prazo, né? Veja, acompanhe a sua vida profissional, acompanhe a sua vida contributiva, porque aí você vai evitar, por exemplo, essa fila. Tá, agora antes de entrar aqui nas perguntas, tem bastante perguntas chegando já, vamos falar rapidamente sobre a questão do consignado, porque para o empréstimo teve uma baixa nos juros, uma cheadeira dos bancos, aí depois aumentaram de novo, e aí tem a questão do golpe do consignado, que infelizmente muitos aposentados acabam caindo. Sim, aconteceu do governo baixar a taxa, né? Ali a margem do consignado para 1,7, isso acabou fazendo o quê? Uma retração, o mercado, os bancos não queriam mais emprestar, por que que vão emprestar se eu não vou ter lucro? Porque o banco visa lucro, mesmo os bancos públicos, eles visam lucro. Eles justificavam dizendo que para essa transação, ela não se sustenta, porque você precisa de um aparato grande, né? Porque na verdade a gente vê o lucro dos bancos no final, não é uma graça, ouvir essa justificativa, gente, fala sério. E aí o que que acontece? Aí o Conselho Nacional da Previdência Social elevou a taxa de juros para 1,97, elevando a taxa, abriu o mercado. Então os bancos, alguns bancos, nem todos aceitaram, acharam ainda muito pouco, então os bancos voltaram a operar. Só que como voltou a operar e ficou fechado por muito tempo, muita gente começou a desesperar, ia atrás, né? Ia atrás e muitos golpices se aproveitaram dessa liberação do crédito consignado para aplicar golpes. Como a gente andou vendo aí recentemente várias matérias, várias divulgações. Então tomar cuidado, olha, recebeu ligação, recebeu WhatsApp, mensagem de texto, links, não clique, não abra. Tem oferta de crédito consignado onde você tem que pagar uma taxa inicial para que você consiga o crédito? Esquece, é fraude, é mentira. Não forneça seus dados para ninguém. Até essa coisa de tirar fotinho, sabe que muitas vezes você vai fazer um contrato e aí o banco... Até para abrir conta hoje é muito comum, você tem que tirar a foto com seu RG. Cuidado para quem você manda isso, porque os golpistas abordam, falam que você está fazendo o crédito consignado, você tira a fotinho, manda para ele e ele pega a sua foto, vai lá e pega um empréstimo no seu nome e ferra com a tua vida. É aquilo, né? Não cliquem nesses links, por favor. E sabe o que eu acho? Olha, eu sou muito da antiga. Se a gente está vivendo... Eu brinco que os assaltantes, os batedores de carteira saíram das ruas... Estão com o celular na mão agora. Estão com o celular na mão e estão assaltando de casa, né? Então, está com dúvida, está com medo, a gente tem os bancos, vai na agência bancária, vai nas lojas de crédito, né? Tem muitos agentes bancários que prestam esses serviços, que a gente conhece aí muitas empresas idôneas aí no mercado. Vá pessoalmente, na dúvida, por medo, pede lá um amanhã, um dia, mas pelo menos vá pessoalmente, assine o contrato, pegue todas as informações, você sabe que você está indo num lugar que você está no banco e aquilo é verdadeiro. Porque, infelizmente, é nesses momentos aí de grande procura que esses bandidos se aproveitam. Tá certo. Vamos lá para as perguntas, então, do pessoal de casa. Deixa eu ver o nome dessa querida aqui. Loreta Serafio. Bom dia, bom dia para você. Ela tem 52 anos e trabalhou 27 de registro e pelo menos 8 sem registro. Atualmente, ela está desempregada, vive de bicos, mas ela não consegue pagar o INSS. Isso vai prejudicar a margem da minha aposentadoria no futuro? Como posso mitigar isso para não acabar aposentada com um salário mínimo? Vai prejudicar sim, Rê. Porque, assim, com a reforma da Previdência, a gente sabe que entra tudo agora. Todos os valores de contribuição entram. Então, ela ficar sem contribuir, isso vai prejudicar muito. E ela é muito jovem. Ela tem 52, né? É uma moça. Ela vai demorar muito. A gente sabe que hoje a mulher se aposenta com, no mínimo, 62 anos de idade. Então, o ideal é que ela fizesse um esforço e voltasse a contribuir. Eu sempre falo que nesses momentos de dificuldade, a gente tem que tentar unir a família, conversar com os parentes, explicar a situação. Todo mundo dá um pouquinho, né? Porque ela tem muito tempo de contribuição. Ela tem 27 anos, não é pouca coisa. Ela tem bastante, né? Mas ainda faltam para ela. Mas ela tem a idade baixa, ela é muito jovem. Então, se ela voltasse a contribuir, pode ser que ela vai se enquadrar também em alguma regra de transição e conseguir até se aposentar antes dos 62. Eu não me lembro o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. 15 anos. 15 anos. Só que só tem 62 de idade. Ela é jovem, mas ela não tem. Ela tem os 15 anos, mas ela não tem a idade. Então, o ideal é ela voltar a contribuir para que ela se enquadre, por exemplo, em alguma regra de transição, uma aposentadoria antes dos 62. Então, o ideal é procurar um especialista, fazer esse cálculo para verificar uma melhor data, uma melhor possível data, um valor ideal de pagamento e conversar com a família. Eu sei que muitas vezes é difícil. Está todo mundo passando por dificuldade, a crise está aí muito grande, a gente sabe que está difícil. Mas é um caso muito especial, onde ela tem um tempo razoável de contribuição e isso pode, sim, prejudicar ela no futuro. Tá bom. Mais uma pergunta aqui da Eliana. A pergunta é, por que estão demorando tanto para publicarem o acórdão da revisão da vida toda? Sei que tem um prazo. Obrigada. Ela está dizendo aqui, acho que estão esperando os idosos bater as botas mesmo. Olha... O que está acontecendo nesse caso? Eu tenho tantas teorias que se eu fosse falar aqui, eu ia dar um problema. Seria de mais uma pauta. É, porque... Chama o advogado. Gente, não tem como. Eu também gostaria de saber o porquê dessa demora e assim, eu queria entender também o porquê do INSS toda hora estar entrando com o pedido de suspensão, de suspensão, de suspensão. O INSS é que deve prestar as informações, tem muita gente já lá aguardando. E aquilo, daqui a pouco as pessoas começam a falecer, daqui a pouco as pessoas começam a não usufruir mais disso. Então, a gente espera mesmo que o STF trabalhe com agilidade logo para essa revisão da vida toda. E assim, a minha dica também é, quem é que está ali e ainda não entrou, já entra. Porque pode ser que uma tática do INSS, fazer isso demorar, para que as pessoas não entrem com a ação, percam o direito, demorem muito tempo, percam, né? A gente sabe que para você entrar com a ação da revisão da vida toda, você precisa estar aposentado há menos de 10 anos. Então, tem muita gente aí aguardando a publicação do acordo e vai perder o prazo. Então, pode ser uma tática mesmo para que as pessoas não entrem, achando que isso não vai dar em nada e percam o direito. Então, tem que, quem entrou, ter paciência, porque vai publicar. E quem não entrou, ficar esperto com esse prazo de 10 anos e entrar logo. Até porque você só recebe os atrasados de acordo ali com o período que você entrou. Tá certo. Vai, ó, que obrigada mais uma vez. Ah, eu que agradeço, como sempre. Esclarecer as pessoas e ajudar também, né, a colocar essa indignação em prática, né? A transformar essa indignação em ação, né? Justamente para correr atrás dos seus direitos e, na dúvida, sempre vá atrás de um advogado. É ele que vai te colocar realmente no eixo, porque são muitas as questões, muitos os detalhes para serem analisados. E espalhar notícia boa e notícia certa, gente. Igual a gente falou do empréstimo. Sabe, alerte o vizinho, alerte o seu avô, sua avó, seu tio que você conhece que é aposentado sobre esses golpes. Mas alerte, por exemplo, sobre o prazo, aquele trabalhador que às vezes está esperando a concessão da aposentadoria e não sabe que existe o prazo. Porque é só assim, é exercendo esses direitos que a gente consegue, pelo menos ali, mudar as coisas, né? Começar a mudar as coisas. Tá certo, Melinda. Obrigada. Um beijo nas Marias também. Para você fazer contato com a doutora Maria Faiocchi, que é advogada previdenciária, você vai lá e começa a seguir, arroba Maria Faiocchi nas redes sociais. Arroba Maria Faiocchi. Tem mais algum? Não só esse, é com secar no final, porque tem, já apareceu uns fakes por aí, como sempre, né? Mesmo? Ah, que falta do que fazer, né, gente? Arroba Maria Faiocchi com secar no final. E lembrando que tem o aplicativo meu INSS, para você ir lá também consultar dados e informações e o telefone do INSS, que é o 135 também. Beijo, beijo. Até a próxima, viu? Obrigada.